E aí, Vida Dura! Trabalhar o dia inteiro, ainda tem que enfrentar a fila do ônibus. Betão. Vem cá, mulher! Me solta, socorro! O que que é? Briga de casal, nunca viu, não? Mentira, socorro! Se continuar gritando, eu aperto o seu pescoço até você esmaiar. Fica quieta! Tente-se em paz, Betão. Eu não sei do Irvã. Eu sou uma mulher honesta, trabalhadora, por favor. Como fala, hein, Roseli? Como fala? Mas falar o que eu quero saber, você não fala, não. Aonde é que tá o teu macho? Ele foi embora pro sul. Essa história eu já ouvi do teu amigo salsicheiro. Aonde é que ele tá? Eu quero o endereço completo. Eu juro que eu não sei. Já dizia, minha mãezinha? É, Roseli. Eu tive mãe igual a todo mundo. E sabe o que ela dizia? Que quem jura a mente, cadê o safado? Ou vai querer pagar no lugar dele? Eu me mato, Betão. Eu juro que eu não sei. Só mais eu falaria, eu não quero morrer, por favor. Eu não tenho tanto nessa vida. Eu não quero terminar assim, por favor. Mas peraí, Roseli. Também não precisa chorar, né? Que que é? Vira pra lá. A vó dela morreu. Ficou sabendo agora. Por favor, Roseli. Fica chorando senão, que eu não aguento ver mulher chorar. Eu não sei do Ivana. Eu juro que eu não sei. Eu juro que eu não sei. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhado, nem sempre perdendo mais. Aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar.